A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe com a essa lona, mamãe com a da jurem Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Mamãe com a da vida, mamãe com a da vida Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. 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 Vem me in the light 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 Choke Choke A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?